Olá meus amores, hoje eu aqui, Juliana Tuma, do Ministério Casa de Oração Filadélfia Israel, em Belém do Pará, venho falar sobre a ceia. Muita gente encara a ceia, até chama de Santa Ceia, e eu acredito que seja, porque é nada mais que o corpo e o sangue de Cristo, como um ritual, sabe, muitas vezes vazio, sem sentido, ou por outras vezes, cheio de regras, não pode tomar a ceia se não for batizado nas águas, não pode tomar a ceia se estiver amasiado, ou seja, amigado, se não for casado no civil ou na igreja, não pode tomar a ceia se estiver em pecado. Ora, mas Paulo mesmo disse, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O assunto principal na hora de tomar a ceia é o que está escrito em 1 Coríntios 11, verso 26, que diz, Meus amores, então não precisa ser batizado nas águas, como Laodiceia prega. Eu já falei, mas se você não sabe, procure meus vídeos sobre a diferença entre a igreja de Filadélfia, que é a noiva verdadeira de Cristo, e Laodiceia, que é a igreja caída, corrompida, que diz ser rica e de nada ter falta, mas está cega, nua e pobre. Isso inclui principalmente o conhecimento das escrituras. Não precisa fazer somente dentro da igreja. Eu já falei, quem me segue deve saber, que uma profeta mexicana, a qual eu amo muito e leio os livros, chamada Ana Mendes Farrell, ela fala em seu livro, que aliás é um best-seller, chamado Farmaqueia, fala além dos perigos da indústria farmacêutica, dos medicamentos, ela fala que ficou curada de um tumor no seio, somente tomando a ceia. Sim, curada. Ela toma a ceia todos os dias. Ela nem quis saber se aquele tumor que ela, apalpando seus seios, descobriu era benigno ou maligno. Ela simplesmente já tem como hábito tomar a ceia todos os dias. E ela testemunha no livro Farmaqueia, que após 15 dias, sumiu. É uma questão de fé, tipologizar no suco de uva e no pão. A morte, a ressurreição de Cristo, o pão da vida, que é Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, que é o sangue derramado naquela cruz, é questão de fé. Você crer e colocar em prática, tomando a ceia, como eu já falei, não como um ritual, mas como algo de fé. Não é o ato que santifica, mas a fé, através da ação com a qual executamos. Quando você tem fé, sabe exatamente porquê está fazendo essas coisas. A mesma coisa é a unção com óleo, você crê que Jesus está naquilo. E então entende o porquê de estar fazendo aquilo. A Rebeca Brown também fala em seus livros, outra autora muito importante de libertação, que o óleo, hoje, ele tem o valor, ele tipologiza o sangue. Sabe aquele sangue lá nos umbrais do Egito? Pois é, hoje ele é tipologizado pelo óleo. E pode até ser óleo de cozinha. Não precisa um pastor ungir pra você, porque há um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Na hora de consagrar, temos o mesmo poder de um pastor, padre, rabino. 1 Timóteo 2,5 deixa isso bem claro. É o que eu falei. Há um só mediador entre Deus e os homens. Meus amados, a unção vem de Jesus. Só pode vir dele. E como eu falei, essa unção é liberada, é praticada através da nossa fé. Nós somos o exército de Deus, agora nos últimos dias. E como tal, nós temos que ser compostos de um povo que verdadeiramente compreende o sangue. Grava isso, compreender o sangue. O porquê do sangue, o paraquê do sangue de Cristo. Temos que ser guerreiros, cheios do poder em nosso espírito. Aleluia, totalmente invencíveis. É isso que eu quero que a partir de hoje, você entenda sobre a ceia. Ela nos faz invencíveis. Não por nós mesmos, mas por Cristo Jesus. Ele em nós é a esperança da glória. O diabo teme enormemente os que entendem este mistério. Há três coisas que alimentam o poder do diabo dentro do homem, desde a queda. São eles. Iniquidade é a mesma coisa que maldade. Rebelião, pecado. O corpo e o sangue derrotam todos. O sangue purifica o corpo. Ele dá substâncias nutritivas, como o próprio oxigênio. Assim é o sangue da ceia. Nossos desejos pecaminosos se tornam desejos bons e santos. O impulso de fazer o mal, mentir e perseguir desejos carnais. É trocado, olha isso, pelo desejo de fazer o bem e de se aproximar de Deus. Estes são trechos que eu peguei do livro da Ana Mendes. Comei da minha carne e tomai do meu sangue. Lucas 24, versos 30 e 31. Diz Quando estava à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos. Então seus olhos ficaram abertos, os dos discípulos, e eles o reconheceram. O corpo, o pão, a carne serve para isso. Abrir os olhos do nosso entendimento, para que conheçamos todas as riquezas que ele nos tem dado, Jesus. E então possamos vê-lo face a face. Enxergá-lo não é um privilégio para poucos, mas a nossa herança, o que nos transforma em sua imagem. Quando os nossos olhos são abertos, a nossa perspectiva muda. Sermos ignorantes acerca do pão resulta em doenças, fraquezas e até mesmo na morte do nosso corpo físico. O partir do pão edifica o tabernáculo de Deus em nós. Ele vive em nós. Ele vive em todo o que crê. E o poder da ceia não está numa cerimônia solene, uma vez por semana ou por mês, na nossa igreja local. É claro que podemos tomar a ceia na nossa igreja local, sim, no corpo. Mas isso deve ser um hábito. Depois que eu li esses dois livros da Ana Mendes, Farmaqueia e Comei da Minha Carne e Bebei do Meu Sangue, Eu passei a tomar a ceia todos os dias e eu tenho visto mudanças na minha vida. Também apliquei como pastora na minha igreja local, Casa de Oração Filadélfia, Israel. Agora, todo culto vai ter a ceia disponível. Não precisando de um ritual, vamos ter a ceia solene uma vez no mês. Fazemos inclusive no primeiro sábado do mês. Porém, ela vai estar acessível. A todo o que entende. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, também diz, O homem deve examinar a si mesmo. E se ele tomar aquilo, comer do pão e tomar do sangue, Sem entender o que está fazendo, Ou na iniquidade contínua, sem querer que aquilo purifique, Ele vai cair em juízo. Senhor, eu quero te convidar neste vídeo. Eu quero ceiar contigo. Eu quero, Senhor, chamar a atenção do teu povo. Muitos que me assistem já te seguem há muito tempo. Já fazem parte de uma igreja. Não sei se estão desviados, não sei se estão desviados, afastados. Não sei em que pecados se encontram. Mas eu sei que tu sabes, Senhor. Então, convence. Convence da verdade. Porque tu és o Espírito da verdade. Somente os que estão em ti, Senhor. Os que são espirituais em ti, discernem bem todas as coisas. Eu quero convidar o teu povo, os teus eleitos, A ceiarem verdadeiramente. A fazerem disso, não um ritual vazio. Mas algo que entendem. Algo que traz vida. Senhor, este é o teu corpo e o teu sangue. Pai, esta é a cura. Para doenças, para tristezas, para dores, Senhor. Para traições, meu Pai. Esta é a cura, Pai, que deve ser diária. Este é o poder liberado através do teu Espírito. Que o teu povo possa compreender, Senhor. E executar. Como eu tenho feito. E proclamado. Obrigada pela vida, Senhor. Da Ana Mendes. Da Rebeca Brown. Mulheres que me inspiram, Senhor. E que me fazem passar adiante o conhecimento que tem adquirido delas. A propósito. Elas também falam que a ceia católica ela não é santa. Ela não é consagrada ao Senhor Jesus. E sim a demônios. É o que chamamos de Eucaristia. Ela é uma adoração àquilo. Não devemos adorar o pão e o vinho. Devemos adorar a Jesus Cristo. Ele é o motivo disso aqui. E a igreja católica infelizmente sabe exatamente para quem está consagrando isso. E dando para as pessoas tomarem. E não é para o Senhor Jesus. Se você quiser entender melhor leia leia os livros da Rebeca Brown especificamente o Vasos para a Honra e Prepare-se para a Guerra. Lá ela tem capítulos isolados falando da Eucaristia da Igreja Católica. E leia o Farmakeia leia comei da minha carne e bebei do meu sangue. Seja edificado. Receba vida. Todo aquele que crê no Senhor não perecerá. Mas terá vida eterna. Obrigada, Senhor. Reina em nós. Até que Tu voltes e habitemos contigo face a face para todos sempre. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Tcheralabasubiá, Narais. A Magia é isso. Ere lá. Baias.